Quando eu chamar esse som, é pra todo mundo pular, combinado? Eu vou contar e eu não quero ninguém nesse chão, hein, valeu? Um, dois, um, dois, três E essa canção se chama Paradas Sinceras Eu tentei, das alegres ouvens e não eram a menor escolha para nós Seu pois, saber a vida de mim Eu tentei, não dá pra você fazer parte Fazer o silêncio que invade o meu coração Mais uma vez E o espelho faz assim Faz o meu fim de entender Eu tentei, não se julga, sonho, razão Se perdeu a fé, eu vou te abatir Eu sei o que o tempo faz a ser A esperança para mim E se perdeu a fé Eu tentei, das alegres ouvens e não eram a menor escolha para nós Um, dois, três Tentei, das alegres ouvens e não eram a menor escolha E agora eu sei quem pensa na outra Vai me esperar com você De ver o que eu sinto É o que eu sinto Quem já tem teu reação Comigo agora é só nós Um, dois, três, vai Por mais que eu tente entender Não se julga o coração Que se perdeu ao ver você partir Por mais que eu tente entender Não se julga o coração Que se perdeu ao ver você partir Eu sei o que eu vou Vai trazer as penas Agora eu vim Se perdeu Pra terminar Vamos sair do céu comigo Um, dois, três, vai Lênate a bateria Tchau 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 Tchau